Olá, bem-vinda e bem-vinda ao programa da TV Surdo. A Constituição da República de Moçambique, no artigo 35, considera que todos os cidadãos são iguais perante a lei e que são sujeitos a mesmos derritos e regras. Entretanto, a tal igualdade ainda não se faz sentir na plenitude para as pessoas com deficiência. Por isso, diferentes organizações filiadas ao Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, têm levado a cabo auscultações a seus membros com vista a buscar os receios de pessoas com deficiência sobre o que gostariam de ver melhorado na legislação moçambicana. Criação de leis mais eficazes, construção de escolas inclusivas, massificação do ensino de língua de sinais, construção de rampas e material em braille são algumas das várias sugestões apontadas para a melhoria da vida das pessoas com deficiência. Após a conclusão do debate, o FAMOD vai apresentar o documento final ao Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos para que o mesmo seja submetido à Assembleia da República. Acompanhe a peça que se segue e saiba mais sobre os trabalhos de advocacia promovidos pelas pessoas com deficiência. A luta pela inclusão de pessoas com deficiência é longa e já dura muitos anos. Apesar dos ganhos alcançados, ainda há muita luta pela frente, sobretudo na inserção deste grupo social no mercado do trabalho. Bom, sabemos muito bem que é uma luta incessante. A pessoa com deficiência não surgiu no ano de 2012, no ano de 2020 ou 2021. É uma luta que, pela informação dos meus colegas, já vem durando, já parte dos anos 80. Então, é uma luta que nós estamos a ter anualmente. Nós tentamos criar sentadas, nós tentamos criar sessões, nós corremos atrás dos ministérios. Neste momento, estávamos com o Ministério da Ação Social, Gênero, Mulher e Criança. Mas nós percebemos que nada ainda está a ser feito por nós. É justamente o que faz com que estejamos neste encontro de hoje. Que é mesmo para discutir as estratégias que nós podemos elaborar a favor dos direitos humanos ou direitos da pessoa com deficiência no país. Uma vez que as próprias pessoas com deficiência têm a oportunidade de expor aquilo que são os seus pensamentos, são as suas ideias, são as suas posições quanto a algumas estratégias de lei, algumas propostas de lei já publicadas. Então, isso vai facilitar, vai viabilizar ou fará com que as partes decisoras, o próprio governo tenha ou consiga ouvir das próprias pessoas com deficiência aquilo que são os seus anseios, aquilo que eles pensam, aquilo que eles acham que seria melhor para eles. Antes não existia uma lei que promovesse a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, na saúde. Por isso continuamos a fazer nosso trabalho para que a lei seja mais eficaz. As diversas associações de promoção de direito das pessoas com deficiência, filiadas ao FOMOD e que participaram do evento, dizem que a educação ainda constitui um desafio para as pessoas com deficiência. Não é a questão do emprego, sendo jovem com deficiência, então essas são as grandes linhas. Então, também, sem tirar, a questão da própria decisão política, que nós como pessoas com deficiência temos, em especial a deficiência visual. A questão ligada a vias de acesso, a questão ligada ao transporte. Então, eu espero que, no final de tudo, nós consigamos analisar isso, consigamos trazer mais propostas sobre os planos estratégicos que tanto o governo, assim como as organizações de pessoas com deficiência têm a ver. A primeira grande barreira é na educação. Muitas instituições do ensino técnico profissional não têm intérprete de língua de sinais e isso acaba prejudicando para que o surdo tenha acesso à informação. O FOMOD tem dado algumas formações em línguas de sinais, mas há falta de apoio, sobretudo em material em línguas de sinais. Eu sou formado em línguas de sinais pela UEM. Quando peço emprego, eles pedem outras valências, mas não as tenho, porque em muitos centros de formação ninguém conhece a língua de sinais e isso nos limita. A nossa luta pelos direitos das pessoas com deficiência vai continuar até que sejam respondidos os nossos anseios, sobretudo para eliminar as barreiras na comunicação. O objetivo é justamente esse, colocar os pratos limpos e fazer com que acrescentem as leis dos direitos humanos olhando também para a pessoa com deficiência. Em particular, a Associação Amor à Vida, neste caso, perguntou sobre as pessoas com albinismo. Existem várias coisas que nós temos como necessidade, existem várias coisas que nós gostávamos de ter como direito nas leis, mas infelizmente nós não temos. E se existem, são ínfimas e que não se fazem sentir. Nós temos isso no papel, mas a prática não nos diz isso. Então, um exemplo disso é a assistência médica-medicamentosa. A pessoa com albinismo tem diversos problemas de saúde, a partir da visão, a pele. O estado de calamidade pública decretada por conta da Covid-19 há dois anos foi um momento difícil para a maioria das pessoas com deficiência, visto que os seus encontros, que serviam para trocar impressões e buscar soluções para os seus problemas, foram cancelados. Em 2020, quando a Covid-19 surgiu no país, o governo fechou as escolas e as aulas eram em vídeo. Foi bastante difícil para nós pessoas com deficiência. Mas agora, a vida tende a voltar à normalidade. E espero que melhore mais. Como membro da CAMO, na altura, estava quase que tudo parado, tendo em conta que ficávamos quase todos em casa, confinados. Então, como membro simples, não posso aqui afirmar, como não faço parte da direção, mas eu tenho lá muitas dúvidas, se houve algum apoio. E a CAMO, na altura, estava em fase de trocar do corpo diretrivo. Então, não sei, não posso aqui afirmar como é que o governo, ou se as associações deram alguma assistência ou não. Nem não posso cá afirmar. Coldo Aldo Castiano, representante do FAMOD, disse que o objetivo principal do encontro é discutir as estratégias para a criação de leis mais eficazes. Os planos de advocacia têm como objetivo orientar o trabalho das associações que vão se organizar em grupos de trabalho de advocacia. Então, esta nova estratégia resulta do novo documento estratégico que foi a modo de produzir, a nova estratégia de advocacia, que visa colocar mais pessoas com deficiência em frente do processo de advocacia e garantir que as suas grandes preocupações sejam resolvidas e de uma forma diversificada. A questão da resposta à Covid também vai entrar nos planos de advocacia das associações. Então, nós vamos formar vários grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho, por exemplo, teremos um grupo de trabalho que vai fazer advocacia em ações sobre saúde. Então, esse grupo de trabalho vai fazer esse trabalho de identificar os problemas, por exemplo, na área de saúde, incluindo essa questão da Covid-19, que perguntou, e também vai desenvolver ações, vai dizer que ações podem ser tomadas para garantir que, na resposta à Covid-19, que, eventualmente, havendo outra pandemia também, as pessoas com deficiência não são excluídas. Porque, nesta pandemia aqui, nós vimos muita exclusão. Desde as mensagens, o próprio processo de vacinação, o tratamento das pessoas, houve muita discriminação. Por isso, apelou o engajamento de todas as associações que lutam em prol das pessoas com deficiência para que proponham que mudanças devem ser feitas na legislação moçambicana. Nós vamos ter maior capacidade de engajamento com o governo. Então, vamos ter vários grupos de advocacia, vamos ter, vamos apoiar também os grupos de advocacia, vamos garantir que as pessoas com deficiência participem nos espaços de tomada de decisão. Vai ser um mecanismo, pode ajudar a resolver alguns problemas. Obviamente, os desafios na área de deficiência são vários, são grandes. Com uma legislação mais inclusiva, acreditamos que o destino de meninos e meninas com deficiência será diferente, pois estes poderão ver seus direitos respeitados por toda a sociedade. Vamos a uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo educativo da TV Surdo. Sou Nelson Francisco Mazzini. Vamos à aula. A primeira dica que eu vou deixar é evitar a exposição ao sol, porque a pessoa com albinismo, por falta de melanina, ela tem maior risco de contrair o cancro de pele. Assim, é necessário que a pessoa com albinismo proteja o máximo possível. E uma das formas de proteger a sua pele é usar as roupas de mangas compridas, porque tem a função de proteger a sua pele e, assim, evita a queimadura dos raios solares. A segunda dica é usar o chapéu de abas largas. Tem a função também de proteger a parte da cara e também a parte do pescoço. A terceira dica, na falta de chapéu de abas largas, pode também usar a sombrinha, porque ela tem a função de criar uma sombra total para cobrir a parte da cabeça, da cara e dos braços. A quarta dica, a cada duas horas ou três horas, aplicar hidratante ou protetor solar. O protetor solar, além de proteger, como diz a palavra, tem a função de deixar a pele hidratada e macia, protegendo, assim, das agressões dos raios solares. O hidratante também tem a função de manter a pele hidratada, úmida, macia e evitar que a pele seque. Aqui em interior de madeira, visitar sempre um especialista em dermatologia e oftalmologia. Sempre que puder. Geralmente, pessoas com albinismo têm problema de visão. Por isso, a necessidade de usar os óculos escuros durante o dia. Assim foi mais um vídeo educativo da TV Surdo. Até a próxima! Olá, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um vídeo educativo. Eu sou José Tropila, sou terapeuta ocupacional. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer exercícios em casa, exercícios de reabilitação em terapia ocupacional. A primeira dica de hoje é sobre problemas de preensão. Isto quando temos dificuldades da mão, ou do punho, ou mesmo dos dedos. Na preensão grossa, onde temos que trabalhar a mão toda, nós podemos fazer exercícios mais práticos, que são exercícios de preensão, em que usamos a própria mão e vamos pegando o material que queremos fazer a preensão. Nós podemos usar grafas, PET, ou então podemos usar copos ou cones. Para a preensão fina, dependendo de como queremos treinar a mobilidade dos dedos, nós podemos usar o material fino, podemos usar as tampas das grafas, podemos usar um componente, por exemplo, de material, em que podemos juntar pedrinhas, jarreia ou feijão num cestinho e vamos metendo as mãos e aí vamos selecionando. E aí a preensão tem que ser controlada, porque nós queremos treinar os dedos e aí a preensão tem que ser com os cinco ou três dedos, dependendo da situação da incoordenação motora. Um problema ou dor ou limitação articular ao nível da articulação do cotovelo, em que essa pessoa não consegue fazer a extensão completa ou então não consegue fazer a flexão completa. Podemos usar o estendal, um treino mesmo no estendal. A pessoa leva a roupa do estendal, a roupa da bacia ou a roupa que está a ser lavada ou mesmo a roupa para treinar e a pessoa leva esta roupa e vai colocando no estendal. No momento em que coloca no estendal, ele faz algum exercício de extensão do membro superior. Ele pode fazer a extensão do cotovelo, também pode fazer a extensão ou flexão da articulação do ombro. E aí, na medida que vai fazendo estes movimentos, ele vai conseguir fazer os treinos por si só, sem precisar que alguém o ajude a fazer. A terceira dica que vou deixar sobre exercícios caseiros em tropia passona é sobre alguém que tem problemas da dor, de dor no ombro. Muitas vezes nós acordamos e temos o ombro todo a doer e às vezes nem conseguimos fazer os movimentos normais do ombro. Por exemplo, podemos ter um bastão. O bastão pode usar o cabo de vassoura, o próprio cabo, e levar o cabo para treinar com ele, fazer exercícios também, que lhe possam fazer movimentos de flexão, extensão, adoção, abdução do próprio ombro. E aí, se conseguir fazer duas, três vezes por dia, ele consegue melhorar a funcionalidade ou a mobilidade do próprio ombro. Problemas de disfunção ocupacional. Sempre que nos sentimos desconforturados com alguma disfunção ocupacional, nós temos que visitar um terapeuta ocupacional para uma reabilitação ocupacional. Assim foi mais um vídeo educativo. Até a próxima! Olá, bem-vinda e bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, trouxemos os egos do workshop promovido pelo FAMOD para acolher das pessoas com deficiência seus anseios e expectativas na mudança de leis vigentes no país. Só com direitos respeitados é que as pessoas com deficiência podem ver seus sonhos possíveis de ser alcançados. Neste bloco, vamos falar sobre a incrível história de António Bila, jovem com deficiência física, que teve oportunidade de estudar porque sua família acreditou e o apoiou de forma incondicional. Hoje, trabalha no Porto de Moçambique e tem sido um exemplo de profissional de referência pela qualidade do trabalho que apresenta. Coleciona igualmente no seu vasto currículo viagens no exterior enquanto membro ativo do FAMOD. A poliomielite, também conhecida por paralisia infantil, deixou António Bila com limitações físicas, uma condição que surgiu aos 3 anos de idade. Eu nasci normal com uma criança qualquer até aos 3 anos. Quando fiquei doente, com a doença chamada poliomielite, nós chamamos de polio. Então, onde adquiri essa minha deficiência. Daí, meus pais, que é minha mãe e meu pai, fizeram acompanhamento, levando-me para o hospital central para fazer a fisioterapia e os tratamentos. Fui crescendo, levando-me para lá até atingir a idade escolar. Na altura, não era com 6 classes, mas sim com 7 classes. Bastante atentos, seus pais nunca deixaram de o levar ao hospital. E foi graças às sessões de fisioterapia que conseguiu ter uma melhoria no seu estado. A dada altura, quando eu já tinha lá para 12 anos, meu pai sentiu a necessidade de voltar ao estado central para adquirir um par de canadianos. Para poder ser rápido no andar, porque era muito lento. E a machamba ficava muito longe. A escola estava perto, mas a machamba estava muito longe. Então, levávamos uma hora e meia, duas horas de tempo para chegarmos na machamba. Então, o meu pai viu a necessidade de arranjar canadianas para mim. O grande impasse que eram as canadianas foi ultrapassado. António passou a ajudar mais na pequena machamba que os seus pais possuíam. Depois de ter as canadianas, eu ia à machamba não somente para brincar com os meus irmãos, mas sim também. Minha mãe me ensinava como pegar a enxada, como cultivar e como capinar. Então, fui aprendendo assim e assim o meu dia a dia. Fui crescendo já por lá o próximo. Bastante visionária, a sua mãe, a quem Bila tem estima, ensinou-lhe atividades básicas do dia a dia, como cuidar da casa. Minha mãe não desistia sempre, estava a acompanhar-me, ensinando-me como cozinhar, como moer, como pelar milho, como peneirar e as limpezas da casa, juntamente com as minhas irmãs mais velhas. Me apoiavam sempre. Até que passei a oitava classe, meu pai viu a necessidade de me meter num centro de formação. Fiz a primeira formação como datilografia, no centro cultural muñuana. Então, fiz a datilografia, onde passei. Como o meu pai não tinha muito dinheiro para continuar, porque eu fiz dois anos a sétima classe. Então, tive que entrar à noite. O meu pai não conseguia apanhar dinheiro para comprar uma vaga para o dia. Então, acabei estudando nas escolas privadas. Porque a vida é um ciclo em que as pessoas partilham o pouco que têm com os demais, o simples convite à igreja transformou por completo a vida do jovem. Com os amigos e os irmãos da igreja me apoiaram, também pediram para participar no Instituto Bíblico Teológico da primeira igreja batista. Fui lá, matriculei-me à igreja que pagava transporte. Meu pai também me apoiava nessa altura. Fiz os três anos quando conheci a minha esposa. E depois parei também de frequentar o Instituto Bíblico. Os amigos David Zavala convidam-me para participar no grupo para ser ator do teatro. Daí, o grupo ia me apoiar também. Iamos ensaiar na Escola Secundária de Lhangan todas as quintas-feiras à tarde. Então, íamos ensaiar e, quando houvesse um fundo, saímos nos bairros para fazer as apresentações da divulgação dos direitos das pessoas com deficiência. As bênçãos na vida de Bila foram se multiplicando. Colaborou com diferentes instituições. Hoje, trabalha no Porto de Maputo e se sente realizado profissionalmente. O presidente cantor disse que assinou uma moranda com o Porto de Maputo. Eles estavam precisando de pessoas com deficiência para trabalhar. Então, meti o meu currículo e fui selecionado para trabalhar no Porto. Eu sempre estava com a minha família. Minha família nunca me deixou. Eu sempre estava com a minha família me apoiando, incentivando-me a me dar força. Principalmente a minha esposa que sempre esteve do lado. Esteve do lado da Maputo. ela não trabalhava coitadinho na altura. Em 2002, essa mesma organização da igreja ajudou-me a casar oficialmente. Casei oficialmente em 2002 e em 2004 saí dos casos dos meus pais para a própria minha casa. Onde eu construí pessoalmente. Construí aquela casa na base da dança. Em vez de ser ator de teatro, há um grupo que me convidou para fazer dança contemporânea. então fiz a dança contemporânea com a cultura arte. Onde também viajei em países para fazer espetáculos. Alemanha, Estados Unidos, França e mais outros países. Então foi esse valor que me ajudou a erguer a minha casa. Um caso tipo 3, tem 3 quartos, uma sala. Casado há 26 anos, António é pai de 5 filhos e se sente realizado profissionalmente. Diz ter uma grande vontade em continuar a lutar para a divulgação dos direitos das pessoas com deficiência através da arte. Incrível como o apoio da família pode fazer muita diferença na vida das pessoas. O elo que a família cria são difíceis de quebrar independentemente das limitações que o indivíduo possua. Sónia Kwan Ana sempre contou com o calor da sua amada mãe. Viúva e com uma filha menor, a jovem Sónia faz pequenos negócios de rua e de lá tira o seu sustento. Veja a peça. Para muitos, uma simples banca, mas para Sónia com Ana, uma fonte de renda para ajudar sua família a sair da dependência. Vamos falar de uma história emocionante e impressionante da Sónia Fernando Kwan uma mulher com deficiência visual que decidiu empreender de forma a ganhar boa vida. Esta é a minha banca o negócio não está a andar agora não há movimento. Só que não é como ficar em casa. Estou aqui a mandar pão de cada dia. Sua mãe conta que por muitas vezes enfrentou muitos constrangimentos com a filha. A minha filha da Sónia nasceu bem, cresceu bem. Só tem cinco anos de deficiência. Ela tem uma filha é viúva ela. Me sinto normal mas as pessoas falavam mal de mim falavam mal dela quando nos via no caminho mesmo pessoa que te conhece não te cumprimentava mas Deus esteja conosco que nos ajudou. Mesmo não tendo um espaço no mercado formal Sónia não desistiu do seu objetivo de vida porque segundo conta desde que ficou viúva ela se tornou mãe e pai de sua filha. Motivos mais do que suficientes para que as pessoas que convivem com ela a vejam com bons olhos. Foi boa foi boa sim porque na minha família também tem pessoas com deficiência por isso quando conheci ela já com deficiência já juntamos aprendi já a ser amiga dela desde até agora. Ela é uma boa amiga é uma boa mãe é uma boa irmã ela é boa pessoa. Eu para minha filha gostaria que ela continuasse com o negócio apanhar alguém ajudar para aumentar o negócio. Estou aqui a enfrentar é só me prevenir de máscara lavar as mãos porque ficar em casa é melhor vir ficar aqui além de ficar em casa. O Covid-19 trouxe por exemplo no tempo ao entrar não tinha movimento e mesmo agora que ainda não temos movimento. Sónia sonha em ver seu negócio crescer para melhorar a sua qualidade de vida e proporcionar uma vida maior a sua filha que para ela representa a força para continuar a sonhar. Por mais famílias como esta que amam de forma incondicional seus parentes e ajudam a desenvolver suas habilidades para ganharem independência financeira. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de língua de sinais moçambicana. Na aula de hoje vamos aprender a dizer países do velho continente Europa, Alemanha, Portugal, Rússia. Vamos repetir. Alemanha, Portugal, Rússia. A aula de hoje termina por aqui. Não se esqueça de continuar a praticar aí em casa. A presente edição termina por aqui. Nós voltamos daqui a sete dias. Fique bem. Tchau.